Mostra o presente da Didi Mostra o presente da Didi Mostra o presente da Didi Ele ficou todo feliz Olha só no estilo Olha só no estilo Vitório Mostra para Sofia O que é ser uma irmã mais velha Ele gosta da Sofia Eu vou ensinar português É vou ensinar português Para ele É português Ei bebezinho Eita toma O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu vou ensinar português Depois a gente vai dar uma volta Lá no Brasil Aí você vai chavecar as brasileiras Com seu sotaque francês Elas vão ficar loucas Louquinha com seus olhos azuis Elas vão falar Ixi esse vai me levar lá pra França Dê-me o que? O que? O que? Meu Deus do céu E a torta que ela tá fazendo pra gente De torta de árvore De Natal Sei qual é essa torta Julia? É a patria Dentro você coloca Nutella E isso faz árvore E isso faz árvore E isso é muito bom E as assistentes Sim Eu não sei o que eu adoro Eu não sei o que eu adoro mas... Eu não sei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí Não acordei agora Acordei já tem mais de uma hora Mas eu tava aqui, né Na minha função da enrolação E também resolvendo umas coisas Respondendo um monte de gente Respondendo o vaso direct Respondendo um monte de gente no WhatsApp Que tava atrasado Procurando onde é que eu vou achar Meu peru já cheio Onde eu vou encomendar o meu peru Tô tranquila agora Porque eu não tenho condições De assar um peru sozinha em casa Com esse forno Que é todo desregulado E tudo que eu coloco nele queima Imagina eu ter um trabalho De comprar um peru Esperar descongelar Temperar a coisa, tá? Pra no final ele queimar E a gente ficar sem Ceia de Natal Por favor, né Pra gente tomar café Já tá tarde Que isso? Tá fazendo arte, né, Sofia? É Que isso, Rosa? Não, não tem Bora, Sofia Já tá na hora Todo dia, Sofia Abre o meu produto Do calendário Hoje é dia 23 Eita, a luz tá podre O que que é? É o penúltimo O que que é? Deixa eu ver Não sei, eu acho que é uma penúltima O que que tá escrito? Tá em inglês, né? Pshit Pshit, pshit É um spray, Sofia Deep Sleep Ah, é pra espirrar no travesseiro Antes de dormir Psh, psh, psh No travesseiro O que? Fih Tchau 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 Tchau